O levantamento compara dados com 2019. O ano passado não houve pesquisa por conta da pandemia. Mais de 57% dos entrevistados indicaram que pretendem sim comprar presentes no Natal deste ano. Um aumento de 6,6%. Com a economia iniciando uma recuperação, os números melhorando, tanto em relação à renda quanto ao mercado de trabalho, a gente tem aí a volta desse consumo a partir do Natal, já do Natal deste ano. Os números ainda apontam uma recuperação lenta, mas é uma recuperação positiva. A pesquisa da Fé Comércio mostra ainda que a maioria dos consumidores, 38,6%, pretende gastar em média R$ 400. Já 15,7% pretendem desembolsar um pouco mais com os presentes, R$ 483 em média. As mulheres representam a maioria dos que pretendem ir às compras no período, com 57%. A expectativa é de que essa tendência se mantenha para os próximos meses. O setor é um dos que mais esperavam por esse momento de recuperação. Com a deterioração da renda das famílias, o consumo foi praticamente direcionado para o setor. Varejista de alimentos, setor varejista de medicamentos, foi o que concentrou o aumento das vendas nos últimos praticamente dois anos de pandemia. Então, o setor lojista está esperando esse momento com bastante ansiedade.